Boa noite amigos, dia pesado para a torcida do Internacional, dia feliz para a torcida do Grêmio, o Grêmio está encaminhando a permanência do Luan, restam alguns detalhes burocráticos, um pouquinho a mais de multa recisória, um pouquinho a menos e tal, e o Grêmio vai se ajeitando, o Grêmio também acertou os percentuais com o parceiro de negócio, no caso o Arthur, o Celso Rigo, o Arthur vai aumentar a sua parceria com o Grêmio, tamanho do contrato, até para poder permanecer aqui mais tranquilamente, já há outros interessados também no Arthur, e há inclusive um certo temor em relação à janela, porque o Grêmio pode não perder nenhum atleta e de repente pode perder dois ou três, porque se sabe que o Grêmio tem um déficit mensal expressivo de seis a sete milhões, no entanto, dentro de campo o Grêmio está esmirilhando e seria uma lástima perder qualquer tipo de jogador. A propósito, o Grêmio joga contra o Coritiba, o time está praticamente encaminhado e em princípio só Ramiro e Kahneman não vão para a partida, o Coritiba é o terceiro colocado na classificação geral, perdendo apenas para Corinthians, Grêmio e depois já vem o Coxa, já se sabe inclusive, já desde ontem, que o Kleber, gladiador, não virá porque foi punido preventivamente até que chegue o julgamento, porque não é com cusparada, ponta-pé, cotovelaço que se joga futebol, pode ser que o Kleber, reincidente N vezes, desta vez aprenda ele que já é um veterano, um cara que foi bem sucedido na carreira, mas que continua intempestivo e por isso foi punido preventivamente pelo STJD até que haja o julgamento e depois se analise a questão. Mas o dia foi pesado, repito, como falei no início, para a torcida do Internacional. O Inter não jogou absolutamente nada. Olha, eu tenho 34 anos de carreira, 33 mais ou menos de campo. Eu não lembro de um jogo em que o Internacional, por iniciativa dele, tenha concluído a gol. O Internacional não chutou em gol ontem. Um negócio impressionante, depressivo, inacreditável, lamentável, triste, horroroso de se ver. E o que fez o Internacional hoje? Está juntando os cavacos, está fazendo micro-reuniões, vai haver uma reunião também entre todos praticamente definida, porque virou uma colcha de retalhos. É o vice do futebol dizendo que não escala. É o técnico dizendo que o jogador tem que ter entrega, tem que ter pegada, tem que ter reação dentro de campo. Enfim, N expressões. É o Ceará que toma a iniciativa e vai para a imprensa dar declarações. Antes mesmo que cheguem os possíveis entrevistados, aparece o Ceará para desabafar, dizendo que não esperava jogar, porque fazia quatro meses que não entrava em campo. O Ceará entrou de uma hora para outra, foi avisado no dia do jogo. Aí, o Roberto Melo já disse que o jogador tem que estar sempre pronto para jogar. O Ceará disse que não esperava ser substituído no intervalo. Enfim, o Internacional virou uma colcha de retalhos. Os próprios atletas já não têm um excelente relacionamento com o Guto. Muitos deles, o Nico Lopes, por exemplo, está sempre com o pé atrás, com o treinador, não sabe se vai jogar, se não vai jogar, se joga de um lado, se joga de centroavante. Enfim, mandou recado para o Brenner via imprensa, o Guto Ferreira, o Internacional vai ter que corrigir essa colcha de retalhos que virou. Contrário ao censo, o Inter está com sorte, porque o Internacional permanece com a pontuação de quarto colocado, como começou a rodada, e em sexto na classificação geral. Essa é a parte boa da notícia. A parte ruim é que Goiás e Brasil de Pelotas subiram sobremaneira, outros times estão subindo, o Cristiúma está subindo, o Luverdense está subindo, o Londrina está subindo. Enfim, se o Inter está com pontuação de quarto colocado, está apenas quatro pontos da região de Série C, que seria terrível, porque se o Internacional perde em Pelotas, pode se aproximar rapidamente do precipício. E aí, não sei se o Guto Ferreira vai aguentar, mas ainda o Inter vai ter quase que uma semana para trabalhar, tem quarta, quinta, sexta viaja, dois dias pelo menos o Internacional terá que aproveitar bem para poder reagir e colocar um pouco da mão do Guto Ferreira. Agora, o que mais se fez durante o dia nas emissoras de rádio, nos botiquins, nas escolas, nas universidades, como aqui na Ubra, é a comparação. Como é que o Inter, com tanto recurso financeiro, com tantos recursos técnicos, não consegue jogar e o Cristiúma, do Luiz Carlos Vinc, consegue fazer 11 pontos. O Vinc tem três vitórias, dois empates e uma derrota só, com parcos recursos financeiros. O Pelaipe, há pouco tempo, trabalhou lá e me dizia exatamente isso. Teve que sair de lá porque não tinha mais dinheiro para pagar o salário dele. Aliás, isso tem acontecido em diversas profissões. Mas lá em Cristiúma, o Pelaipe, por isso que não teve como continuar como diretor remunerado, porque o Cristiúma não tinha mais dinheiro para pagar o seu salário. Outro caso pendente, permanentemente, no Internacional é essa situação do Cláudio Vinc. Como é que joga tanto no Inter B, que é o terceiro time do Internacional, e não consegue um espaçozinho nem para ser reserva na equipe principal, uma vez que o Inter tem tantas dificuldades na lateral direita, improvisando o Edenilson, ontem improvisou o Ceará, que não jogava há quatro meses, improvisou por causa disso, porque ele é do ramo ali da lateral. O Fabinho virou lateral no segundo tempo. Por vezes o Val era lateral, já jogou o Júnior por ali, já jogou o Alemão, olha quantos eu citei, o próprio William já jogou o Danilo Silva, minha Nossa Senhora. Quer dizer, então, o Internacional está relutando em aceitar a escalação, a utilização do Cláudio Vinc, que é uma polêmica permanente no Internacional. Bom, Miller Bolanhos, Lucas Barros. O Bolanhos, em princípio, deve voltar só contra o Corinthians, porque ele mesmo pediu esse tempo que foi concedido pelo Renato Portaluppi. Já me disseram que tem, sim, uma possibilidade de estourar de novo e, por isso, o Bolanhos, sentindo, pediu para não jogar, com a quiescência do Departamento Médico do Grêmio, que não é só pedir para não jogar por não jogar ou para se condicionar melhor fisicamente. Tem mais alguma coisinha aí e eu continuo bem informado e me passaram essa situação. O Grêmio vai analisar, obviamente, quem está bem, para não estourar ninguém, porque agora tem uma sequência terrível aí, né? Tem Coritiba, tem Corinthians, tem Atlético Paranaense, tem Palmeiras e tem Godói Cruz. E tudo isso o Grêmio terá que encarar com a bola redonda que está jogando. Amanhã, jogo da nona rodada do Campeonato Brasileiro, nove da noite no estádio, na Arena, aqui em Porto Alegre. O Internacional, para você ter uma ideia, voltando ao Colorado, tem 50% de aproveitamento na Série B. É a sexta pior campanha como mandante. Por quê? Os times na Série B normalmente fazem campanha jogando em casa. E o que se dizia antes da competição é que o Inter jogando em casa é que encaminharia a sua classificação. Por isso, seria muito importante dosar, inclusive, a utilização do D'Alessandro, pois, na prática, o Internacional está naufragando justamente no Beira Rio. Brasil de Pelotas e Inter, jogo válido pela décima rodada da Série B, sábado, 16h30, no Bento Freitas, vai ser uma pauleira. Ontem, para quem não pôde acompanhar, Juventude 1, Brasil de Pelotas 2, o Brasil saiu na frente, o Juventude empatou, o Brasil fez 2x1 e, inclusive, com muita briga, muita pauleira para cima do Wagner, que disse, inclusive, que quem manda em Caxias é o Caxias e quem manda em Pelotas é o Brasil de Pelotas. Ou seja, esse boco e roto vai arrumar confusão também lá na Zona Sul. Mas joga a bola. Náutico 2, Goiás 3. Esse foi um resultado terrível também para o Internacional. América 1, Santa Cruz 0. América Mineiro, que também está crescendo na competição. Londrina 0, Cristiúma 1, fora de casa, mas o Londrina deu uma reagida legal nas últimas rodadas. ABC 1, CRB 3. O CRB ainda está lá embaixo, mas quem está lá embaixo, o primeiro a rebaixar, tem 10 pontos. O quarto colocado tem 14, a distância é muito pequena, né? Tudo pode acontecer ainda nesta Série B. Paissandu e Boa Esporte 0 a 0. Figueirense 2, Luverdense 3. Até o Luverdense está ganhando fora de casa. Internacional e Paraná 0 a 0. Um dos piores jogos que eu assisti na minha vida. Guarani e Oeste 0 a 0. Deve ter sido ruim de doer também. Vila Nova e Ceará 1 a 1. Vila Nova patinou em casa e está ali. Marcando o passo, tem 15 pontos contra 14 do Goiás, 14 do Brasil de Pelotas, 14 do Internacional, 13 do América, 13 do Santa Cruz e 13 do Paraná. Estariam caindo hoje CRB, Boa Esportes, Figueirense e Náutico Boa, que não tem mais o comando do Julinho Camargo. Hoje, Série A, daqui a pouquinho, 7 e meia, Vitória e Santos. Vitória faz uma campanha, mais ou menos o Santos também. 9 da noite tem Palmeiras e Atlético Goianiense. Esse Palmeiras está tentando reagir. As 9, Botafogo e Vasco Clássico Carioca, parelho, né? Os dois times estão jogando mais ou menos parecido. As 9, tem Havaí e Fluminense. O Havaí Jesus está chamando em voz alta e o Fluminense também precisa reagir. 9,45, Atlético Paranaense, que vem de boas vitórias contra o São Paulo, que está complicado aí, tem muita celeuma para cima do Rogério Senni. E também, 9,45, Atlético Mineiro Esporte. O Roger, há poucos dias, inclusive, era ameaçado de demissão, segundo especulava a imprensa mineira. Bom, já fizemos aí toda uma introdução. Daqui a pouco, os nossos convidados. E hoje tem assunto. Já voltamos. Estamos de volta, já com os nossos convidados, o Alaor Veríssimo e o Pipo Conturce. O Pipo Conturce, lá na ponta esquerda, conselheiro do Grêmio e de centroavante, falso centroavante, Alaor Veríssimo. É o falso 9. No Internacional não tem nenhum de carteirinha. Tem um que entra, 38, segundo tempo, como entrou o Brenner ontem. Estão cheios de convicções no Belo Rio, né? Bah! É um espetáculo. Não, e hoje eu estava ouvindo a descrição do treino do Guto, mas dei o Cristo, vou começar a falar aqui, como falava a minha avó, Madonna Vergini. Não dá para fazer um treino, alá Argel, alá Carlos Alberto Parreira, alá Elio Andrade, uma vez, de vez em quando, eu assisti o Argel junto com o Seras, porque de vez em quando eu quero ouvir falar num coletivo. É muito gênio no futebol, é muito Roger no futebol, é muita coisa, é um negócio impressionante. E olha, o Roger, na prática, se via efeito. Os outros a gente só vê em lucubração, o Eduardo Batista é moderno, dali a pouco vira um caco. O Guto Ferreira tinha a solução para todos os problemas, chega no Internacional, ele não sabe o que está fazendo. Eu ontem escrevi no Twitter, ele parece mais perdido do que cego em tiroteio. Quando entrou o Val ontem, no intervalo do jogo, eu fiquei pensando, agora o que ele vai fazer? Ele vai botar o Val na lateral direita, direto, no lugar do Ceará, que parece que está rescindindo por um milhão aí, né? No Internacional o cara rescinde e fica rico, é bom. Me passaram o cachorro que o Alex tinha perdoado a dívida e tal, tinha feito um acerto, um encontro de contas. Não, ele está bem quietinho, porque ele está recebendo aos poucos. E o Internacional é uma mãe brasileira. Mas está bem, o Grêmio também teve que resolver a encrenca do Kleber. Tem uma hora que tem que resolver. Agora, eu não sei se não era melhor, é que se não tirar, depois do que ele... Ontem ele quase pediu demissão, o Ceará, né? Ele foi para o microfone para dar letra para o técnico. Não, ele pediu demissão não dele, ele pediu demissão do técnico, né? Não, ele pediu dos dois. Porque ele disse, há quatro meses eu não jogo, um cara que não joga há quatro meses é tipo o sobrenome daquele cavalo que jogava, o Joel Cavalo, o segundo nome era uma confissão, porque ele batia até na mãe, então era Joel Cavalo. Quando ele começou a falar, ele disse, olha, eu há quatro meses que não jogo, fui surpreendido que ia ter que jogar, mas a profissão dele é jogar, né? É um negócio impressionante. Mas voltou a reclamar de ser escalado? Não, ele meio que reclamou, reclamou de ter sido substituído, mas ele estava reclamando de ser escalado e aí aproveitou e reclamou também de ter sido substituído. Mas tinha o cara do descanso dele também, quase meio sono. É, deixa o cara, sono profundo aí. Mas aí é o seguinte, o que eu quero dizer, uma hora. Olha, aí quando ele botou o Val, para recuperar a linha de raciocínio, nós temos bastante tempo para tergiversar aqui, devagar, mas quando ele botou o Val, ele disse, bom, ele vai colocar improvisado na lateral direita ou vai tirar o Fabinho da meia cancha, vai improvisar o Fabinho na direita e vai improvisar o Val no meio, porque o Val não é primeiro homem nem segundo homem, ele é meio campista. Agora, para ficar do lado do Dourado, coisa, é uma demasia. Eu vi esse rapaz jogar na Copa São Paulo, ele joga, está bem, ele articula, para não dizer que ele também é meio atacante, mas sabe chegar, o cara que sabe jogar. Agora, estava ouvindo ali, todo mundo treina no Inter, a confusão, e o Vink está voltando. Aí já estão dizendo que fui eu que escalei o Vink aí, porque teve uma sequência de programas que eu perguntava por que não o Vink, já teve sete laterais direitos. E o Vink é o oitavo, a saber, vamos ver se eu ainda me lembro, o William, Danilo Silva, jogou também uma de lateral, ele já jogou, só não jogou de lateral e esquerdo, nas outras três ele jogou, de goleiro por óbvio. No gauchão até podia jogar de goleiro, porque andou faltando. Bom, o William, Danilo Silva, Júnior, Alemão, jogou como lateral direito, o Fabinho jogou como lateral, o Edenilson, Ceará e agora o Vink. Dá quase um time de onze. São oito. São oito. 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 Nós estamos indo para a décima rodada. Oito. Laterais direitos. Oito. Cadê o vice de futebol que não pega os caras e não puxa as orelhas? Não é possível. Por isso que eu disse que eu queria ver. O ortodoxo, o burocrático, o antiquado, o não proveitoso coletivo. Opa, para aí, para aí, para aí. Tu está indo muito, já tomou quatro bolas nas costas do time reserva. Bota aqueles gurizinhos corredor no time reserva, bota o Diego nas costas desses laterais para ver quem é que dá no couro. Mas, pelo menos, para ter uma noção. A gente não tem mais noção do Internacional. Tem uma noção. Uma hora o Diego é titular, outra hora não é nem relacionado. Outra hora ela é escalada para entrar num jogo para bater pênalti. Não bate o pênalti. Mas é uma confusão desgraçada. Aí o Edenilson, o técnico, termina o jogo e diz que ele vai continuar na lateral. Um dia antes ele treina e é poupado na hora de divulgar a relação. E aí, outra coisa, Laura. Deixa eu fazer só esse arrasoado e depois eu passo a bola. Já fiz um de dez minutos. Agora, mais um. É que eu me emocionei vendo vocês. Outra coisa que não pode mais acontecer é o técnico depreender que alguém vai estourar no quinto jogo. Hoje eu estava ouvindo o Jeromel. O Jeromel disse que não é estudado para saber quando é que ele tem que parar. Mas no Grêmio não tem essa frescura mais. O Grêmio, o bem pop, faz aquela coisa absurda, como fez contra o Esporte Recife. Um troço. Daí deixou todo mundo. Vamos ao final de semana, é sexo, é comer lá na churrascaria, é visitar a avó, é viajar, se quiser. É um lê-se-fé. Agora, quando é para o Palmeiras, vamos para o Palmeiras. É cinco, seis jogos. O Grêmio, dez jogos sem perder com o time titular. Dez jogos. E é o time titular. E a gente sabe de qual. Agora estourou o Léo Moura, está bem, não vamos lamentar. Saiu o Léo Moura, todo mundo sabe que vai jogar o Edilson. Saiu um dos zagueiros, todo mundo sabe que vai jogar o Thierry. Saiu o lateral esquerdo, o Marcelo Oliveira, todo mundo sabe que vai jogar o Bruno Cortes. E agora, se não jogar, é o Conrado. O Renato trabalhou com o Tele, trabalhou com o Renan Andrade, trabalhou com todo mundo. Ele sabe que tem uma hora que tem que parar de inventar. O primeiro homem, ah, não tem, mas o Michel é o que quebra, melhora o galho. É o Michel. O Ramiro é muito pequenininho para botar ali, tentou uma vez, tira. O Arthur muito atrasa no desperdício, avança um pouquinho. Aí o Maicon pede para sobrar, porque é melhor para o Grêmio. Só uma história que está mal contada é a do Bolanhos. O Bolanhos, parem de mentir, o Bolanhos está lesionado ainda. Não foi ele que pediu só para não jogar. Eu já dei essa notícia há uma semana. E ainda brinquei aqui. Como é profissional esse Bolanhos, é a segunda vez que ele pede para ter um período maior de recuperação. Só que, dessa vez, eu fui buscar a informação lá de dentro do Grêmio. Ele não tinha condições de jogar. Então, para não dizer que ficou um período maior no estaleiro, deixa ficar. Não está fazendo a menor falta. Pelo contrário, é excesso do contingente. Lesionou o Douglas. Todo mundo sabia que quem ia ocupar o lugar imediatamente era o Bolanhos. Para não tirar o Luan do lugar dele. O Barros começou a tirar o fazedor de gols, a moda antiga, é o atacante, é o que mete para dentro. Bota o Barros lá, o Luan, que se adapte. Mas a gente sabe dessas coisas. O Ramiro se ajeitou ali pelo lado direito, deixa o Ramiro. O Pedro Rocha pelo lado esquerdo para fazer a recomposição. Bonito isso, né? Recomposição. Tem cara que não tem o menor cacuete para fazer a recomposição. O Cirino está sempre atrapalhando o lateral. Ele não sabe onde se colocar no campo. A gente vê que ele está assustado. E esse é o Inter. Do moderno Guto Ferreira. Do cara que sabe tudo de segunda divisão, porque subiu a Chapecoense, subiu o Bahia. Subiu a duras penas o Bahia, né? Ainda bem que eu ponderei aqui quando chegou o Guto. Perdeu o campeonato baiano por um interino. Classificou na última rodada o Bahia porque o Náutico perdeu em casa para o Oeste. E ganhou a Copa do Nordeste. Vamos para o bom e para o ruim. Porque senão fica essa babação quando o cara chega e pau na quinta rodada. Então não precisa ser nem tanto de um lado nem tanto do outro. Olha lá, Orveríssimo. Agora tudo contigo aí. Depois o Pipo contou os critérios. A gente só quer ouvir. Os caras do Grêmio vêm aqui e dizem assim, eu só quero ouvir os colorados para dar uma... Outro dia teve um que disse assim, vai ser muito divertido esse segundo semestre. Vai ser divertido. Foi eu que eu acho que foi eu que falei. Fui eu, fui eu. Conturos, foi eu. Eu achava que era o que tinha falado, era o Adinho Bervank. Também, pode ser. A gente... Vocês trocam. Temos um grupo de WhatsApp que trocamos ideias. Nós vamos nos divertir. Aqui estão te divertindo a Tascustas. É, é do jogo. Boa noite a quem nos assiste. Estou andando de peruca agora na Rua da Praia, é verdade? Eu de peruca? Não. Peruca é só para ir no Beira Rio. Ou acompanhar o Internacional. Mas tu não está usando um disfarce? Estou de baiana, um brigadiano? Não, absolutamente não. Doar cara a tapa. Vou subir para a primeira divisão. A quando começou a falar isso aí o ano passado? Mas o problema do Internacional, a mim, parece que se sobrepõe a técnico, o elenco, jogadores. Tem alguma coisa conflagrada dentro do vestiário. E há hoje um desmando, né? No jogo... O clube não estava em Recife, né? Estava em Porto Alegre, em um restaurante comemorando o quê? Não sei o que ele estava comemorando, né? Aí meu vice-presidente de futebol comemorou um ponto contra o Santa Cruz, um ponto muito importante lá em Recife. Porque contava com a vitória com o Paraná. Não, contava com o Vitória. Não pode contar com o Vitória. Ele não tem comando sobre o futebol, vai contar com o Vitória. Primeiro tem que organizar isso aí, porque a mim parece que está vindo... Não que os caras vão fazer isso por querer, por óbvio, mas parece que os caras entram para não jogar. Isso foi muito... O Alex Santana não se apresentou na segunda-feira. Pô, mas tinha em jogo na terça. Ele está tendo moral, foi buscado de volta do Paraná para jogar no Esporte Clube Internacional, que um dia ganhou do Barcelona. Aí ele não tem motivação para jogar no Inter, não tem medo de jogar contra o ex-clube. Aí foi buscado no Paraná, agora foi rebaixado de novo. Está nesse meio-termo aí. Time de transição? É, sei lá. Nesse caso... Vai jogar, tem a segunda divisão aqui do estadual, no lugar do VINC, certo? Pois é, mas nesse caso, por que ele já não recebe o contrato? Por que ele não apareceu na segunda? Tinha que se apresentar, por que ele não apareceu? Ó, o Felder, o povo não discutia em juízo. Mas o guri é bom, foi contratado... É bom, mas... Foi trazido de volta... Mas já chega com esse nível de comportamento, desculpa. Mas tem que ver o que houve. E outra, fica sabendo e divulga. Olha, o Alex Santana não veio por isso, isso e isso. Agora nós não vamos mais jogar sujeira para debaixo do tapete. Nós vamos começar a limpar isso aqui. O ano passado, três jogadores... O último agora que está rescindido é o Ceará. O Paulão e o Alex já caminharam. Eu divulguei essa notícia, os caras processavam, processavam, processavam. Por que a gente está citando os três? Porque pediram aumento de bicho contra a Ponte Preta. No andamento do campeonato. O Internacional tinha que ganhar aquele jogo da Ponte Preta, eles estavam preocupados em aumentar o soldo. Caras ricos. Eu escutei... Boa noite, Rec. Boa noite, Alaúra. Eu escutei ontem... Eu escutei ontem... Eu não assisti o jogo do Inter, mas escutei as entrevistas do pós-jogo e me chamou a atenção cada um que falava no microfone botava a culpa em alguém. Sabe o que é um palavrão? Em alguém diferente. Sabe o que é um palavrão que eu vou dizer? Uma vez eu contestei um SF meu que disse isso. Mas depois os termos foram sendo liberados. Os caras escrevem qualquer coisa, dizem qualquer coisa. Então isso não é mais um palavrão. Isso chama-se sodomia. Quem não souber, olhe no dicionário que eu não vou dizer o que é. Você tem que explicar para a pessoa que não sabe o que está te ouvindo. É tira de um e bota no do outro. O que é isso? Foi a impressão que eu tive escutando o rádio ontem, após o jogo. Me lembra muito uma música que quando eu fui internado no Hospital Conceição, com peritonite, que é apendicite estuporada. Todo dia eu acordava, tinha um cidadão que estava com um problema do meu lado. E todo dia ele acordava ouvindo, não sei se era Farroupilha, Caissara, que a música não para. Provavelmente ouvindo zambiado. É, uma coisa de manhã cedo. E ele todo dia tocava a mesma música, era a mesma hora. Tirava o canudinho do copinho dele, botava o canudinho no copinho dela. É assim que está o Internacional. Tira o canudinho do um e bota o canudinho do outro. Mas o meu vice de futebol ontem pontualmente disse na imprensa. Não, eu contrato, eu trago os jogadores. Agora eu não escalo. Você está falando mal da contratação que ele, juntamente com o presidente, fez do Guto Ferreira. Cadê a convicção? Os caras trazem um técnico que eu, por mim, não teria trazido. Penso que não tem estofo para ser treinador do Internacional. Mas, bem, trouxe certo. Bom, agora não dá um respaldo para o cara. A Laura, e outra coisa, antigamente, quando se socorria Fernando Carvalho, já era uma última instância de qualidade. É o que se dizia, tá? Eu não vou entrar no mérito da discussão, porque isso aí eu já dei tanto pau no Fernando, já discuti, já debati, já elogiei o Fernando também. Não tem problema. Futebol é assim. Futebol é um inferno. Aí, uma hora o cara está festejando em Tóquio, outra hora o cara está em não me toque. Aí, o que se diz, e é verdade, que o Roberto é afilhado, e afilhado mesmo, o Fernando Carvalho é padrinho de casamento do Roberto mesmo, e que ele não dá um passo sem consultar o Fernando Carvalho. Bom, mas já era assim antes, né? O Pífero não dava um passo, não dava para o Fernandinho e tal, ele até chamava o Fernando de Fernandinho. Então, íntimos que eram, o Fernandinho, o Fernandinho, o Fernandinho era o Fernando Carvalho. E o Fernandinho era fã do Guto. Aí, um dia, numa entrevista, ele me disse que era retranqueiro de carteirinha. Aí, desembarca o Guto jogando com quatro atacantes. O D'Alessandro lá na frente, né? Dificilmente volta, e quando volta, tem o cacuete do atacante. Quatro atacantes. Então, eu disse, mas então romperam. Aí, aqui, avisamos uma análise junto com o Sopa aqui e tal. Da influência do Fernando sobre colegas da imprensa. Aí, começou a pauleira em cima do Guto. Ele disse, opa, o Fernando está no lado oposto. Mas como que vai ficar do lado oposto do compadre, do afiliado? Então, até isso está confuso na minha cabeça. Tem ruído, tem ruído. É um samba do crioulo doido, é um negócio assim, ó. É, mas... Eu vou fundir os miolos. Mas a análise que eu faço é um pouco mais complexa, porque... Sim, porque tudo se acontecer bem dentro de campo, o Renato, que era só um distribuidor de camisas, agora virou um estrategista. O Fernando Carvalho foi o maior presidente da história, nos deu os maiores títulos, beleza. Mas eu penso que passou o tempo dele, essa dinastia carvalhista tem que terminar. Porque o Pífero... Alguns dizem que terminou. Não, não terminou. Vocês que são conselheiros, não tem que dar notícia. Mas isso é dedução ou é notícia? Não, isso é verdade. Está entranhado? O Pífero é bruxo do Carvalho, eu conheço, nós estivemos juntos lá no início. O Carvalho que botou o Pífero, porque senão ele não passava... E o Marcelo Medeiros, o Marcelo Medeiros era do mesmo movimento, o Fernando Carvalho, o Vitório Pífero e outros tantos. Quer dizer, então... Novaluíde. Exatamente. São dinastias, né? Dinastias, é. Que comandam o clube. E essa dinastia chama-se dinastia carvalhista. É o Carvalho que continuou tendo o dedo muito forte do Beira-Rio. Agora, desculpem-se, 2016... No gringo quem manda é o presidente Romil. E ele é cofista. Tu acha que ele vai despachar com o cof? Não vai. Mas em 2016 nós tivemos o pior ano da história do Internacional. E quem é que foi chamado para resgatar ou para manter o Internacional? O Fernando Carvalho declarou publicamente que o Internacional não cairia. Quer dizer, e o Inter caiu. Então terminou. Agora, tu colocas bem. Eu penso que o Conselho do Internacional tem grande responsabilidade sobre isso. Porque na última eleição o Amanante foi alijado e o Afatato e o Marcelo Medeiros passaram e passaram bem. O Afatato passar bem naquele momento, com mais de 100 votos dos conselheiros do Internacional, alguma coisa não pode estar correta. O Afatato fazer mais de 100 votos... Quer dizer... Tu está dizendo que não há indignação. Não, não há indignação. Existe um curral dentro do Conselho do Internacional. Mas ainda, no pleno dos anos 2000... Está melhorando bastante. Está entrando uma agulizada, agora um pessoal mais novo, com a cabeça mais arejada. Mas, aí tem movimentos que vêm e dizem, não, eu sou oposição, porque tem que resgatar as origens do clube e tal. E estão lá, mandando um futebol para o feminino, na ouvidoria do clube. Quer dizer, os caras se rendem a cargos para parar de fazer oposição. Não deviam ter aceito. Óbvio que não. Alguns já arrependidos, hein? Não, eles estão... Basta ver algumas declarações... Até o final do ano, eles vão estar partidos. Vai ter que sair um novo movimento, porque esse aí não tem mais como sustentar, porque eles estão... Eles estão em situação. Eles estão apoiando, eles estão na ouvidoria, eles estão no futebol feminino. E se dizia oposição, oposição rir, tal, tal, não... Mas por que que seduz tanto o cara? É o poder. Desculpa, é o poder. Porque o Interação, o Interação não, o... Puxa vida, o Convergência Colorada, foram tantos movimentos que eu confundi a cabeça. O Convergência Colorada foi uma das melhores coisas surgidas nos últimos tempos. Era muito eclético e tal. E podia entrar e sair, saia três, entrava cinco, foi se fortalecendo, cresceu nas eleições. Foi um processo natural. Foi crescendo? Foi crescendo. Quando pôde colar no poder, colou. Colou porque é o campeão, voltou, o campeão... Aí se emendaram... Uma musiquinha e pronto. A unanimidade é complicada, né? Sempre tem que ter uma oposição pra fiscalizar, né? O povo do clube, agora que nós estamos falando do povo do clube, seguiu o mesmo caminho. O mesmo caminho, fizeram uma oposição... E vão ficar bravos comigo, mas não tem problema também. Não tem, eu converso com eles, eu tenho muita afinidade com eles, sempre tive muito próximo deles, tive um relacionamento muito bom, mas sei do descontentamento da maioria. Tu era de lá, né? Não, não. Tu passou pro sócio... Sócio deliberativo. Deliberativo. Eu era do INOF. Ah, tu era do INOF. Do INOF. Eu já vi como eu já tô meio... É, meio batateando. Mas isso que eu... Meio o quê? Batateando, rateando. Não. Não, quando começou eu vou ter um gorila em Lagoa, me lembro. Não, mas sabe o quê? Eu acompanho bem esses movimentos políticos. Não, é fundamental, eu acho que tem que ter lutado. Só que essa falta de convicção é que eu penso que é muito preocupante. E o sócio tem que começar a analisar isso com mais vagar, não adianta. E aí, onde é que isso é transportado até chegar no campo? Quando dá tudo certo, isso é uma democracia bonita. É uma integração que o Inter só ganhou quando todos estavam unidos. Então, é difícil saber o ponto. É, mas isso aí é uma falácia. Tem que ir renovando. Tem que ir renovando, porque sempre tem disputa política. E dizer que a unanimidade em torno do poder vai refletindo o campo... Qual é o teu movimento? O meu é o MGI, Movimento Grêmio Independente. Esse é um movimento forte? É um movimento forte. Mas esse é um movimento coerente. Ele não vê tanto racha e tal. Alguns saíram e foram e tal. É, nós somos um movimento de oposição, né? A gente é uma oposição fiscalizadora, né? O Bellini está mascarado, não vem aqui? É, o Bellini andou um pouco afastado, pediu licença no Conselho. O Bellini está magoado. Pediu licença no Conselho e ficou um tempo afastado depois da eleição. A gente está voltando, está voltando. Bellini, Bellini, nós já esquecemos as plaquinhas. Aquilo foi um cara inteligente do Conselho do Grêmio. E é meu amigo. Mas gosta muito da letra. Ah, os que diziam que o Renato era só isso, era só aquilo. Ele está dizendo isso agora na internet. Meu amigo. Mas quem deu a sugestão para o Bellini, botou o Bellini nessa fria, foi esse que está dando letra para todo mundo. Ah, os que falavam do Renato. Eu não sei, eu não fico vigiando ele 24 horas. É, mas eu acho que o momento do Grêmio, assim, Rec, é principalmente em razão dos atletas, da qualidade dos atletas. O meio de campo do Grêmio está muito azeitado. O Arthur, esse joga muita bola. Os caras estão dizendo que ele joga o que o Carpejano jogava. Não, vai devagar, devagar. Mas já dois disseram aqui. Um colorado do Donaquino. Mas é muito bom jogador. E ontem aqui à noite, que foi o conselheiro do Grêmio que disse aqui à noite. É tanta gente que passa e a gente manda... Ontem foi o Beto. E o que me impressiona, Rec... Ontem era o Beto Almeida e o Ernesto Guedes. Não, quem falou foi o Ernesto Guedes. E o outro conselheiro do Grêmio também falou aqui que ele era parecido com o Carpejano. O momento é tão bom, Rec, assim, que eu não me lembro, assim, né, eu assistindo os jogos do Grêmio, de o Grêmio jogar tão bem dentro de casa e também fora de casa. E saber que no final vai terminar bem. Exatamente, com performance e com resultado. Não só com resultado, porque eu me lembro do Grêmio dos anos 90, né, era um Grêmio de resultado. Não tinha performance em alguns jogos fora. Às vezes a gente perdia fora e vinha jogar dentro de casa pelo resultado. Mas tinha qualidade dos jogadores individual? Tinha qualidade individual, mas agora tem uma coisa a mais que é... O Grêmio mudou o estilo de jogo. O Grêmio não é mais aquele futebol força. É um futebol mais técnico. É um futebol parecido com aquele Grêmio do Tite de 2001. Mais ou menos parecido. Porque o Grêmio foi lá no Murumbi e tocou três no Corinthians. Jogava o Pedrinho, aquele anão, na zaga e dava certo. Exatamente. O Pedrinho, quantas partidas? O Anderson Polga na zaga. Um metro e setenta na zaga, como terceiro zagueiro, né? O Anderson Polga virou a opção de Copa do Mundo. Exatamente, foi pra Copa. Em 2002. É, um ano depois. Então o Grêmio tá vivendo um momento assim que eu vejo de muita qualidade, assim. O Grêmio tá com um desempenho técnico muito bom e de resultado. Tu falasse, o Grêmio tá nove, dez partidas sem perder. O Grêmio tomou um golo a um minuto do Fluminense. E se diz o seguinte, desse time não dá pra sair perdendo porque tem muita velocidade, tem o Abelão no comando, é um time que tá ajeitadinho. Sobrou no Campeonato Carioca porque ainda era muito jovem e tal, 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 tal. O Grêmio varava as três a um. Exatamente. E não tem contratado. E jogadores que eu mordi a língua, por exemplo, Cortez mordi minha língua. Eu não esperava nada do Cortez. Voltou a ser o do Botafogo. Voltou a ser o do grande jogador que foi contratado pelo São Paulo, na época. Não, o São Paulo não jogou nada, no Criciúma não jogou nada. Mas ele foi pro São Paulo com um cartaz. Foi pra seleção brasileira. Exatamente. Mas o Grêmio é o seguinte, contra o Fluminense, no segundo jogo no Rio. O Grêmio tá bem, teve um jogador expulso, o Fluminense cedinho. Mas se sabia que ia dar Grêmio. Exatamente. Não se sabia se ia... Podia ser até 3x1 pro Fluminense. Mas que o Grêmio ia ganhar a vaga, nós sabíamos, né? Exatamente. Podia ser 3x1 não, daria apenas. Podia ser 3x2 pro Fluminense. Sim. Mas que o Grêmio ia ganhar. Contra o Cruzeiro, o Grêmio fez 2x0, né? Depois derrapou feio. Tomou um gol no final do mesmo tempo, outro no início do segundo tempo. Mas se via que o Grêmio ia reagir dentro do jogo. Sim, e o próprio Renato falou depois na entrevista, ele disse que o Grêmio tem a melhorar ainda. Os gols que o Grêmio tomou contra o Cruzeiro, o Grêmio tem muito a melhorar ainda. Depois daquele jogo, eu deixei pra se publicar no outro dia, porque na euforia os caras já te mandam no par. Sim. Ligeirinho, né? Então, 10 segundos eu já te digo, é isto, é aquilo, é if, é não sei o quê. Isso que eu publiquei no outro dia. Olha, com 4 na meia caixa, o Grêmio não tomou nenhum gol. Era um meio de campo do Grêmio impressionante. E ganhou as duas. Ganhou do Bahia e ganhou do Fluminense. Exatamente. E não vai me dizer que jogou mal contra o Bahia. Correu um que o outro risco e ficou em cima, martelando. E era 4 da meia caixa. E aqui com o Lauro Quadros, sexta-feira, a gente analisou. Dá até pra jogar assim, quando se tem dois laterais, soltos. Vai, Edilson. Vai, Cortes. Vai, Léo Moro. Não tem problema. Sim, porque o meio de campo, ele recompôs errado. Falando do meio de campo, ele não sabe jogar. Todos sabem jogar. O Michel tá fazendo gol por tudo que é jogo. Exatamente. O Maicon chuta, todo mundo pisa na área, como dizia o Rocha. Aliás, que legado que deixou o Rocha. Eu não vou entrar nessa aí, de diminuir o tamanho do Rocha, porque o Renato deu certo. Porque isso é uma idiotice. Sim. Que bom que o Grêmio teve essa sequência. Exatamente. Acho que um complementou o outro, né? Mas nós estamos reclamando do Inter porque ninguém dá certo. Exatamente. Aí quando dois dão certo, por que não dá pra dizer que os dois deram certo? Foi uma complementação. Quando o Renato entrou e dava algumas letras pro Rocha, eu até entendia. Por causa dessa história do estudioso. Que aquilo que eu tava falando, de vez em quando, me dá uma nostalgia do não estudo. Não que o estudo faça mal, mas aquilo de parar o treino, para aí. Tá cobrando errado o lateral, cobra lá dentro da área. Também pode ser educativo, instrutivo, um treino coletivo. Desde que não seja três por semana, pra arrebentar a musculatura dos caras. Dos caras correr duas horas, feito o bicho. Isso aí você tem que correr no jogo. Exato. E o Luan, o que tá jogando, né, Rek? Pô. Eu vou lançar a campanha, fica Luan. Tem que ficar, não pode ser vendido Luan. O Luan tem que ficar. E tem como não vender? É, é difícil, é. Eu sei que é uma tortura, pô. Hoje, ele fica ali se coçando. Parece que tá com pó de mim. Esse é o problema do Grêmio e do Inter, né? O Grêmio e o Inter dependem da venda de jogadores pra poder fechar as contas, né? E o Grêmio precisa declarar isso. E o Grêmio precisa vender. Precisa. Quase pede isso. Já tá no balanço previsto, né? O Grêmio tem que fazer um... X milhões de vendas de... 60 milhões. 60 milhões. Então, é complicado, né? E o que nós tentamos lá no Conselho, sempre, Rek, é... O que a gente discute, assim, no Conselho do Grêmio, é justamente isso. Tentar fazer com que o clube obtenha novas receitas. Que ele consiga ser o suficiente. Só que é muito difícil. Porque é complicado. Todos os clubes brasileiros estão na mesma situação. Eles dependem da venda de jogadores. E é o maior ativo que o clube tem. Então, assim, quadro social, acho quadro social importante, mas... Televisionamento, importante também. Mas tem muitas coisas sendo exploradas. Marketing, royalties de venda de camiseta. Tem várias ações que poderiam ser feitas. Que é uma das coisas que eu critico, às vezes, que acho que pode melhorar muito ainda. Tem muito espaço pra melhorar. Principalmente no Grêmio, assim, em termos de ações de marketing. Acho que o Grêmio tem que aproveitar essa boa onda de resultados dentro de campo. Pra explorar fora de campo. Mas que tá dando lucro agora? Que a terra... Tá retornando algum dinheirinho pro Grêmio? Pois é. É uma coisa inédita. Arena, é. É inédito. Eu tô ouvindo isso. Opa, até... O Grêmio não entrava nada. Não voltava nada. É. A questão da Arena, por exemplo. Eu fico me questionando. Será que vale a pena o Grêmio assumir a gestão da Arena? Será que ele tem capacidade pra gerir esse estádio? Mas um dia vai assumir. Só conta de luz é meio milhão de reais por mês. Um dia vai assumir. É? Mesmo que demore os tais 20 anos. Mas será que vale a pena? Será que o Grêmio tem esse expertise pra assumir? Já se deu por conta que passaram sete anos já? Exatamente. Não... Seis? Foi 2012. Final de 2012. Final de 12. Final de 12. Não foi final de 11? Não, final de 12. Ah, não, não. Dezembro de 12. 5 anos. 5 anos. 13, 14, 15, 16, 17. Exatamente. Estamos no quinto ano. Quinto ano. Então tem várias ações pra fazer o estádio ter vida. Acho que o que falta na Arena é ter vida. Durante a semana, público circulando pra poder alocar aqueles espaços. Enfim, tem muitas coisas pra melhorar ainda. Pois é, mas aí tem todo o entorno, aí tem todo o bairro. Exato. Não depende do Grêmio. Não depende do Grêmio, exatamente. É complicado. Por isso que se criticou o local, não por discriminação, porque ali tem espaço pra crescer. Sim, muito. Pro povo usufruir daquilo ali e tudo. Mas o poder público não faz a falta dele. Abandonou, exatamente. O Grêmio não consegue parceria com o poder público porque é difícil, porque o próprio povo fiscaliza. Exato. Um acesso pra freeway, por exemplo, pra melhorar o trânsito. É, algumas coisas mínimas e fazendo de vez em quando. Detalhes, exato. Que o Grêmio possa até contribuir com a força que o Grêmio tem, com a marca que o Grêmio tem. Exatamente. Dá pra fazer o que quiser naquele bairro. Exato, não. Aquilo ali é um deserto a ser explorado. É. É impressionante. E o povo vai ganhar com isso. Com certeza. A qualidade de vida das pessoas que moram ali, né? É, claro. Já melhorou, né? Já melhorou. Já melhorou. Com certeza. Tem gente que não tinha onde cair morto, já vive de garagem. Sim, valorizou. Tem 783 botecos ali. Não tem como o cara não tomar uma gelada. Bah, mas deixei pra tomar aqui muito perto. Mas aí mesmo que vai tomar. Tem gente que tá fazendo investimento imobiliário ali, comprando imóveis, visando uma valorização, né? Então tem muito disso também. Olha lá, o Orverisco, que tá com muito, compra ali perto da Arena, que é... Vai demorar pra sair. Não, não, não. Prefiro aqui a zona suja, tá bem estabelecida, a estrutura, não dependo de ninguém, sou proprietário, não é aluguel. Não, não, não. Não vou misturar as coisas. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Tão tendo marra aí. Não, não, não. Tão falando de imóveis, eu sou proprietário do meu. Tem lá tudo certinho, registrado, sem problema. Ah, talvez, não vá comprar, sou inquilino, talvez, não vá comprar isso aí. É outro papo que eu não vou entrar. Não, viu, viu, não dá pra dar gaza. Não dá pra dar muito gaza. Não dá, não dá. Não vou entrar na satiara aí. Deixa eu... Tô respirando por aparelhos ali, vai dar uma suspirada. Vou chegar tranquilo, isso aí é só uma fasezinha. Mas, Ré, que eu nunca vi uma gangorra tão quebrada assim como a atual. Não, mas em 2005... Olha, nem o gremista mais secador imaginaria uma situação como essa. Não, mas em 2005 era essa a distância. Não, mas a diferença é que o Inter tá na B, né? Não, mas tô dizendo que em 2005 era o Grêmio. Em 2005 você tava na B. Não, em 2005 não. Sim. Em 2005, sim. Em 2005, sim. Mas em 2006, não. Não, em 2005, nós estamos falando de 2005. Mas aí piorou em 2006, o Inter não se perdeu da B aqui no mundo. Mas em 2007 a gente teve a chance de dar o troco. Sim. Chegamos na Cala Libertadores. O Grêmio, não. Porque o Grêmio tirou... Não, chegamos na final, mas não tinha a chance de ganhar. Não, não. Tivemos a chance. O Grêmio tirou proveito do infortúnio. Exatamente. Porque o Grêmio tava muito pior financeiramente que o Inter estava hoje. A gangorra era maior até, porque o Internacional ia ser campeão brasileiro, se não virassem a mesa, aquele negócio, anular os 11 jogos. E o Grêmio não se sabia. Tanto é que subiu na última rodada do jeito que subiu. Agora, o que tu tá falando é uma coisa. É emendar tantas boas atuações e tanto êxtase. E tão bem em várias competições. Bem na Copa do Brasil, bem no Brasileiro e bem na Libertadores. Acho que é isso que eu tô querendo me referir. Eu tô alimentando já a discussão. Sim, sim. Eu tô fazendo ponto e contraponto. Exato. Esse é o ponto. E o Contúrcio também. É que 2005, nessa rodada, na oitava rodada, que começou o inferno do Internacional lá contra Santa Cruz e tal, o Grêmio tinha tomado quatro da Napolina e tava decidindo o futuro do segundo técnico, que acabou um dia treinando a seleção brasileira. Não, não. O Merno Menezes assumiu contra a Napolina? Não, ele assumiu contra o Gama. Ah, depois, né? Ele assumiu, o Deleon caiu antes do começo da competição, perdeu pro Fluminense lá. O goleiro pediu pra sair também, o Eduardo. O Eduardo, que não podia ir pro colégio. Pediu pra ir embora. O Grêmio era um horror. Essa abertura que eu fiz aqui, eu fazia com o Grêmio na época. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Um goleiro que não pegava nada. Exato. Mas o êxtase do Grêmio se dá, muitos jovens bons ao mesmo tempo, mecânica. Mecânica, performance, desempenho, resultado. Mais de um jogador por posição. Exatamente. É, contratações, é, contratações pontuais. Certas. Esse bairro, esse aí, não, não, segura um pouquinho, depois tu entrou e tomou conta. Porra, faz toda a diferença. E todo mundo no Grêmio, quando o titular sai por algum problema, o reserva entra, assume a posição de titular. Pra devolver. O Grêmio tem várias jogadoras fora e ninguém fala que o Grêmio tá com um time misto. Exatamente. E sabe que vocês falam na reunião do Conselho, e o Grêmio tem um déficit mensal de 6 milhões, que é praticamente o mesmo do Internacional, porque o Internacional perdeu receita, tem estádio próprio, e o Grêmio conseguiu paz, vocês, os movimentos políticos deram a governabilidade para o presidente. O Grêmio tem hoje uma outra cara, pode até mudar o comando, não tem problema, sai o Romildo, mas já tem um... Sim, tem uma base para o futuro, mas realmente a situação não é fácil, financeiramente é complicado. Tem que vender jogador para fechar as contas. Estou torcendo que der essa parada no meio do ano, que venda uma meia dúzia deles. Tem uma base sólida. Não, mas aqui tá difícil de vender. Essa história da China, isso aí é azar do Grêmio. Sim, limitaram o custo, baixaram a data. E no São Paulo, os caras jogam 4, 5 partidas, vale uma fortuna. Não amarra uma chuteira dos jogadores do Grêmio. Exato. Porque é difícil. Acho que o Grêmio tem que aproveitar, o que tu falou, esse problema financeiro que o Grêmio, o Inter, todos os clubes enfrentam, aproveitar essa boa performance para alavancar, ganhar títulos e mais associações, vender camiseta e ações de marketing. Agora é o momento de aproveitar essa euforia da torcida. Isso é uma onda, sabe? Tem que aproveitar essa onda. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Lançar camisa E, F, G, A, I, J. Tem que aproveitar interior, levar o time para o interior, para eventos com consulados. Não se acomodar. Fazer a máquina andar. Fazer a máquina andar. Acho que agora a roda vai girar, tu falasse que a arena tá começando a dar resultado. É o negócio que o Grêmio tá inserido. É, não tem recuo, não tem. Exatamente. Tem que fazer gente circular lá dentro, locar aqueles espaços, parar de brigar com o parceiro, para a coisa funcionar. Olha lá, Orveresmo, colocar cada um no seu lugar contra o Brasil de Pelotas, se tiver que perder, perder, com alguma organização, já não é um começo? É um começo. Mas antes de colocar cada um no seu lugar, eu penso que tem que dar uma mudada. Alguém tem que tomar conta do Vechara. Tá demais. Demais. Tem que ver. Uma conversa franca, no gramado, chamar todo mundo. Quem sabe muda o visto de futebol, né? Quem sabe. Por que não? Antigamente era assim. Por que não? Tá vendo? O cara entrou aí, nós estamos agora fechando junho, hoje são 21. Tá, me dá um com o Pedro para assumir. Ah, não, não, não. Olha o que fizeram com o Ico Romano Grêmio aí. Não, 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 não seria indelicado de dar nomes aqui porque é pontual. Primeiro que passa pela política. Eles não vão chamar alguém que seja do outro lado, tem todas essas coisas. Mas eles têm condições de sentar e ver algum, um vice-presidente de futebol firmezinho e forte. É o que nós estamos precisando. Nós estamos precisando do comando do futebol. A mim parece claro. Um que chute à porta, tipo o Vitório Píferos. Ah, não, não, não. Peço um exemplo. Vamos chamar alguém aqui. Não, ele deu errado como presidente. Ah, mas então, se deu errado como presidente, deu errado. Ponto. Mas aí era lá no futebol. Não, ele deu certo. Ele me rebaixou e deu certo. Passou. Vamos esquecer alguns nomes. Não, não, até eu fiz uma brincadeira, é óbvio. Mas eu estou dizendo que... Mas eu estava lá. Lá atrás, se falasse nisso, virava musiquinha. O camp ia, o outro... Sabes que eu estava no... Era uma musiquinha. Eu estava no foro central de Porto Alegre, entrei no elevador e uma senhora muito delicadamente me falou que me assistia e tal, uma colorada maravilhosa. E ela disse uma coisa correta. É as gremistas mesmo. Ela disse que é as gremistas e ela tem razão. Ela tem razão. Isso é problema mesmo. É? Isso é problema mesmo. Aliás, hoje o cara entrou no Face e também me disse que é as gremistas. Realmente estou descobrindo isso. Os caras, não, os caras, eles demoram um pouquinho. Trinta e poucos anos, tem que descobrir, né? Mas é um começo, é um começo. E não inventar. Vamos tentar escalar um time do Inter. O do Grêmio é que o contor de Porto tem o trabalho mais difícil. Escalar o Grêmio é mais difícil. É mais difícil. Tem muita opção. Não, os jogadores são iguais. Eles são iguais, exato. Tem muita opção. Tu vai dizer Bolanhos ou Douglas. Exato. Nenhum dos dois, tu pode dizer. Hoje não joga nenhum dos dois. Exatamente. Se tu disser assim, Michel ou Maicon. Não, os dois juntos, botamos o quarto. Eu acho que Marcelo Oliveira e Maicon não podem voltar para o time do Grêmio. Tem que deixar como está. Vamos para o banco. O Maicon, o Renato disse que já volta. O Grêmio tem que deixar assim. O Inter ou o Grêmio? O Inter. Mas tu está falando do Grêmio? Não, é que eu disse. É que nós estamos em quatro. Tu viu como tu te perde? Ele te perde para o lado do Brasil. Aí o cartão amarelo é para mim. Ele fala no Grêmio e ele fica todo parceirinho. Nós estamos em quatro aqui. É que ele é isento. Ele faz o equilíbrio. É, põe isento nisso. Nós estamos em quatro e nós temos que projetar um ano inteiro aqui. Não é só o jogo de sábado contra o Brasil de Pelotas ou de quinta e domingo contra Coritiba e Corinthians. Aliás, não tem mais nem ingresso, parece, para Grêmio e Corinthians. O torcedor do Grêmio tem que ir no jogo contra o Coritiba. Exato. Tem que ganhar amanhã. Exatamente. Contar com o ovo, né? Para aí, eu já vi. Contar com o ovo. Contar com o ovo. A informação ainda não é oficial, Henrique, mas... Contar com o... E ele diz, não, não, tem algumas coisas que não são mais palavrões. Ah, contar com o ovo. Ué, mas contar com o ovo, como contar com o ovo? O ovo é o produto mínimo da gastronomia. Henrique, eu tenho uma pergunta para fazer para o Laor. Contar com o ovo é contar com o alimento básico. Com relação ao jogo, só, pimpou. A informação é extraoficial, mas a princípio é um erro do sistema. Porque o sistema está aberto... Mas mesmo que não seja, o Grêmio vai dizer... Não. Se não disser, é louco. No momento... Ô, Marcelo, é o Marcelo lá da Arena? Trocou. Trocou. Mudou. Tem que trazer um novo da Arena aqui. É, vamos... Mas no site, no momento, quando o torcedor tenta acessar para comprar ingresso para o final de semana, porque hoje abriu a venda para o torcedor em geral, então qualquer um pode entrar no site e comprar, no site só tem o Grêmio e Curitiba. A princípio, a ausência de Grêmio e Corinthians é um erro do sistema, mas isso ainda... Não é erro do sistema patavina nenhum. Se a gente for fazer a... Patavina. Procura deve estar grande e aí travou o sistema. É, daqui a pouco a demanda é... Exato. Tanto que quando a pessoa entra no site... Seus consulados do interior patavina. Quando a pessoa entra no site para fazer a compra, no site da Arena, entra numa fila virtual de espera, como acontece em grandes shows. É que nem show do U2, por exemplo, o cara tem que ficar uma semana na fila. Como acontece em grandes shows. Grandes shows, o jogo do Grêmio virou um grande show. A Laura, vai dizer que tu nunca disse que o fulano de tal não entende patavina nenhuma de futebol? Não. É coisa nenhuma, nada. Não, 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 eu não digo que eu não sou de Lagoa, né? Lagoa, os caras inventam umas coisas que não existem. Nós lá temos o Lago Esse, porque lá é outro país. É outra cultura. Eu imagino, eu imagino. Mas a Pixotada existe, né? Ah, não, a Pixotada, como é o nome da comida aquela? Pocheca. Ah, não, ele tá de sacanagem. Não, Pocheca, o Rec já fez o desafio, aceitou o desafio do Luiz, ele vai gravar na casa dele. Vou fazer Pocheca. Fazendo com a Frigigold, vai gravar. Não, ele pode fazer o que quiser, mas... Pocheca é uma mistureba, que fica bom. Ah, mas é mistureba ou Pocheca? Pocheca. Pocheca é mistureba, que é italiano. E com a Frigigold fica... O misturado chama-se revirado. Revirado é quando faz mal pro estômago. Não, 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 revirado. Revirado é uma expressão... O entreveiro. Da campanha. Gororoba. Entreveiro, gororoba. Tudo é a mesma coisa. Revirado. Revirado. O mais próximo da Pocheca, que os telespectadores chegaram, foi Portieta. Pocheca é de lambeus beiço. Olha a expressão que você tá usando, de lambeus beiço, é bom que tu vai te perder no raciocínio. Tá, tá, vamos lá. Agora tu vai tomar cação. Henrique, antes do Alahor escalar o time do Inter, eu tenho uma pergunta pra fazer pra Alahor. Quantos técnicos o Inter tá pagando? E quantos não está pagando? Dá pra fazer as... Não, tá pagando dois só. Dois só? Só o Zago e o... Que a lista é grande, né? Não, não, mas... Agora, o Inter pode sacanear o Falcão. As duas vezes o Falcão saiu magoado do Inter. Na verdade, a primeira vez ele pediu pra sair. Foi terminar a seleção no Japão. Ele não tava tão bem no Inter, mas iria continuar em 94. 93 ele tornou o Inter. E o presidente Asmuzi, o presidente Isaac, um passava pro outro, eles meio que combinaram que o Falcão ia continuar. Era um respeito até a Paulo Roberto Falcão. Sim. A maior estrela da história do Internacional. Aí, a irmã do Falcão sempre nos assiste. Diz que às vezes ela tá brava comigo, às vezes ela... Grande tenista, o Falcão, grande tenista. É, tenista. Ontem estava assistindo jogando. Não, ele disse que não podia mais jogar futebol e fez certo. Sim. Foi fazer um esporte que movimenta todo o corpo. Bom, mas aí, 94, Falcão foi embora porque quis. 2011 e 2016, não. Mas ninguém ousou não pagar Falcão ligeirinho. Fossati teve dificuldade pra receber. Rotti ainda não recebeu todo o dinheiro. Mas o Falcão, se não pagar, ele tem os meios pra cobrar. Tu vai escalar o Internacional? Tá, vamos, vamos então. Tu fica se amarrar. Meia hora aí, ele começa a falar. Depois fala alguma coisa do Grêmio. Vamos escalar o Grêmio, então. Não. Inter que na Série B já relacionou, então. Já inscreveu 35 jogadores. Pode inscrever 40. 35 já foram. Bom, o Luiz da Finscola tá no telefone. Já, já vamos colocar ele no ar aqui pra dar o recado. Mas vamos lá, então. Danilo Fernandes. Agora vai ser o Cláudio Vint. Vint. Agora vai ser o Cláudio Vint. Com certeza. E eu até, vou te dizer, o Alê Menezes aqui falou bem do Cláudio Vint. O Pobalquini falou bem do Cláudio Vint. A Júlia Goulart, jornalista que acompanha pela Rádio Galera as divisões de base e o Inter-B, o Grêmio-B, também falou bem do Cláudio Vint. O que dizem que ele é marrento. Ele tem que ter um encontro com o Chiquinho. Alô, Chiquinho, que veio aqui hoje. Faz um encontro com o Cláudio Vint e diz as cacacas que tu fizeste no passado pra ele parar de repetir no presente. Pronto, vamos embora. Vint. Danilo Fernandes, Vint. Os dois que tem, os zagueiros, Cláudio e Danilo, porque o Ortiz tá desgastado. Colocar o Ortiz lá em pelota seria sacanagem. Não, não, não. Então, o que tem que fazer agora é tentar não errar. Ou então coloca Hernando e Cláudio. Não, não, não. O Danilo tá dito. O Danilo, o Hernando teve aquela lesão no jogo lá. Mas já tá recuperado? Já foi colocado à disposição? Não, não. O Hernando, o Sacha, e qual é o outro que tava lesionado? Deixa eu pegar minha colinha aqui. Tem três que estavam lesionados. O outro, Carlos. Todos estão liberados. Tá. E na lateral esquerda pode escolher um dos dois. Eu acho o Carlinhos menos fraco. Mas o Carlinhos que tá jogando atualmente, não. Aquele Carlinhos de umas quatro, cinco rodadas atrás, jogando bola. É, mas agora ele parece que tá no mundo da lua. Aliás, ontem ele tomou duas canetas que foram, né, constrangedoras. Mas o Endel, tá? Jogou um ano inteiro pelo Corinthians, não se lesionou. O Carlinhos tá sempre lesionado. O Endel. Não na meia cancha, pelo amor de Deus. Não, não. Na meia cancha ele é um jogador comum. E se é pra colocar um comum, não coloca um improvisado, né? Pô, esse é o ABC, aliás. A ABC, já aprendeu? A musiquinha do Pelé. Tá. O Rodrigo Dourado. Tá. O Edenilson, que foi contratado pra jogar. Tá, os dois. Tem que jogar. O Inter se perdeu quando perdeu o Filipe Goulart. Vai ter que colocar alguém. Filipe Goutierks. Filipe Goutierks, Goulart. Que coloque qualquer um pelo lado esquerdo que tenha ou características parecidas com o Filipe Goutierks, ou então coloca dois articuladores. E esquece essa história do trio pra marcar e ajudar na marcação. Então, não tem o Filipe Goutierks, que tá no Chile, coloca ou o Charles, se é pra manter a ideia de jogo, já que é jogo fora de casa e tal. Ou então coloca D'Alessandro e o Juan. E dois atacantes, escolhe os melhores, que seja o pilhão do técnico. Botarei o D'Alessandro e o Juan ali pra particular. E dois atacantes. E na frente o Nico e o Breno. Juan, que o D'Alessandro disse que não se pode jogar toda a responsabilidade nas costas dele porque é um menino ainda. Sim. E se tem essa história aí de não pegar, chama os dois e dá-lhe um xixi. O que vocês querem da vida? Quantos anos tu tem, Breno? 22? Tu não quer ir pra França? O D'Alessandro falou como técnico, então, ontem. Ele fala como tudo. Mas nós precisamos de um técnico. Tudo tem que passar por ele, né? A impressão que passa é essa, né? Na questão que fizeram a ele sobre se ele se sente sozinho por ter que armar a equipe, ele diz, não, eu não me sinto sozinho, eu tenho uma família, meus filhos, sou feliz. Ele fugiu do futebol. Agora, quem nunca se sente sozinho quando tá em casa, já fica louco pra cozinhar, se estiver bem acompanhado, com a frizz de gordo, o cara tá sempre bem acompanhado. É ou não é, Luiz? É isso mesmo, Ré. Muito boa noite pra você. Uma ótima noite pra todos os nossos espectadores aqui da UB. Ô, Ré, sabe que a gente hoje participou em vários programas de TV em todo o Brasil. Muito, muito programa, é isso, Luiz? E agora eu acabei de falar com um programa de TV também, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na Record, lá. E, olha, é o maior sucesso em todos os programas de TV, em todos os programas de rádio que a gente assiste, também, essa da panela. E aquelas pessoas que já compraram, aquelas pessoas que já estão utilizando, né? Assis o seu programa mesmo, já há mais de um ano que a gente está utilizando, e todos os dias a gente recebe novas ligações de pessoas que querem fazer essas panelas em casa. Porque as pessoas que já compraram, aquelas elas, e recomendam pra outras pessoas. Outros ligam lá, o seu abraço é o seu Luiz Antônio Santos, lá de Alvorada, com o nosso conjunto de panelas, que fomos entregar agora à tarde. E as pessoas compram, ficam satiscentes. Gente, agora eu quero falar com você, que ainda não tem a sua Predigold. Se você ainda continua usando óleo, se você ainda continua fritando o seu alimento no óleo, cuidado! O óleo da fritura é o principal causador do colesterol alto, do diabetes, do infarto, do AVC, e outros problemas mais, certezas de saúde, como, por exemplo, o câncer, é que está comprovado que o óleo da fritura tem uma relação muito forte com esse tipo de doença sério. Então, é muito importante você evitar o óleo. E essas imagens que a gente preparou, que você está assistindo, são os alimentos sendo preparados sem óleo. Agora a banana. Então, dá pra ver que o peixe, o frango, o bicho grelhado, panqueca, ovo frito, maracá frita, arroz, tudo é possível você preparar sem óleo nessas panelas. E na hora da limpeza, minha senhora, se a gente está assistindo, a gente não gosta de lavar a panela, já nunca mais vai fechar a lavar a panela, vai passar o leite com papel ou toalha. É que eu vou fazer um pouquinho, vou liberar 100 ligações agora, porque essa promoção está, olha, fazendo o maior sucesso em todo o Brasil, o nosso jogo de panela. São quatro panelas que a gente vai entregar pra você na sua casa, inclusive duas, você pode levar ao forno. Quem liga agora, as primeiras 100 ligações, olha, tem um super tira de conto mesmo que a gente vai passar pra você amanhã pela manhã, você vai ganhar dois brindes, recebe na sua casa e começa a pagar só a partir do próximo mês. É, que a gente faz até 10 vezes no cartão pra marcar a gente ficar bem pequenininha. Então, pode ligar que o telefone já está lá no vídeo, 4003-4220. Liga agora, amanhã pela manhã, a gente retorna a ligação. Então, tá tudo incomodado nesse horário, amanhã de manhã eu retorno a ligação pra você, 4003-4220. Aproveite, por mim, esse desconto que a gente está dando, REC, para fazer sucesso em todo o Brasil, REC. Muito bem, parece que é muito sem ligações, mas com o Facebook agora pegando no mundo inteiro. Então, sabe como é que é? 4003-4220. A Ligéris tem o desconto da Alberto Aquino, que foi lançado aqui, que o Aquino resolveu fazer uma oferta ao vivo e o cara fechado na hora, entendeu? Colocou um plus no choro e no outro dia estava lá o Luiz entregando o jogo de panelas. E está valendo a promoção, então, para o Brasil inteiro. Valeu, Luiz. Um grande abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Agora a bananinha que era ali, empagada. Banana flambada. Já comeu banana flambada? Já comeu banana flambada, já comeu banana cruz, já comeu todo tipo de banana. Adoro a batida de banana. Gostei da Frigigold, não precisa óleo para fritar o ovo. Minha namorada já me mandou uma mensagem de que é interessada, já porque ela gosta de comidas fit. Já vamos negociar. Sem gordura, então... É isso aí. Levando o kit, já ganha o desconto da Alberto Aquino. Já vamos levar as panela. Olha aqui, o Grêmio está emprestando o Lucas Coelho ao ABC e em troca está vindo o volante Jonathan, de 16 anos. É uma renovação do elenco que o Grêmio está fazendo permanentemente. O Grêmio já trouxe aquele menino do Chile, o... Puxa, sempre me dá um branco. Martins Chaves. É o Martins Chaves. O Uruguai, né? Eu sempre esqueço o nome do Martins Chaves, que em princípio viria para o Internacional. O Grêmio foi lá e buscou. Torce o Beto da Silva. É uma renovação permanente que o Grêmio está fazendo aí, né? Tem o Thierry na defesa. Agora está lançando o Conrado na lateral esquerda. O Arthur já apareceu. O Grêmio foi buscar o Michel no Atlético Goianense. Quer dizer, ao mesmo tempo que traz alguns baluartes, viu? Alguns jogadores de maior destaque, o Grêmio está buscando também. Tu pega, tu dá uma lidinha de tarde. Esse é o segredo do futebol, né? Não é que eu sou velho mesmo. É que o segredo do futebol é esse. O segredo do futebol é a mescla da juventude, dos jovens com os mais experientes. E não temer o preconceito. Olha o que eu tive que defender o Michel. Olha, esse rapaz não pode ser fraco. Foi o Goiano, o Luiz Carlos Goiano que indicou o Michel, né? Foi. Esse cara não pode ser fraco, porque foi um dos destaques da Série B. Da Série B, exato. E o Atlético Goianense subiu em primeiro. Quer dizer, então, algum reindicado... É, no início ele... É que é difícil jogar o Grêmio. Pressão, né? Eu também não estava gostando muito dele no início, mas depois ele deslanchou. Mas era um dos melhores setores do Grêmio, por isso que era difícil. Era o Wallace e o Michael, pô. Todo mundo dizia, tem que marcar a saída do Grêmio. É, que não dá para comparar o Wallace com o Michel também, né? Outros estilos, né? É, não dá, não dá. Diferente. Olha aqui, ó. Barros está recuperado, está à disposição do Renato Portaluppi, deve enfrentar o coxa. O Marcelo Oliveira está retornando aos poucos, é o mesmo caso do Bolanhos, então não vão para o jogo. O Kahneman não vai para o jogo, está com pulbalgia, está vendo a extensão da lesão. Quanto tempo precisará ser poupado? O Grêmio não deve ter pressa mesmo, porque o mata-mata é a semana que vem. É Atlético Paranense, se ele não puder jogar nem contra o Corinthians, que jogue contra o Atlético Paranense, porque a decisão é no Paraná. Então, o Grêmio tem que jogar bem aqui e fazer vantagem aqui. O Ceará está negociando a rescisão com o Internacional, deve levar, como diria Sérgio Marantro, um cru-cru, um milhãozinho. Mas não é campeão do mundo, marcou o Ronaldinho, merece ser. É. Foi repatriado no ano próximo passado. E olha, o que acontece? Não tem que repatriar jogadores. Jogou uma vez, Deus terminou essa relação, vamos embora. Vida que segue, não tem que estar se apegando. Mas daqui a pouco eles... É, daqui a pouco eles vão buscar o Gamarra para jogar no Inter. O Nilmar algumas vezes foi repatriado. O Nilmar tem em Porto Alegre. Não, mas deu certo, só um pouquinho. Deu certo, mas quanto tempo ele ficava... O Nilmar tem que contratar sempre que puder. Quanto tempo ele ficava no estaleiro? Quanto tempo ele ficava no estaleiro? Quando voltava, dava um brilho e tal, e seguida ia embora. Não tem que repatriar. Alex Santana não apareceu, agora está explicado por que que... Ontem todo mundo... Ah, diz por quê? Olha, nós queremos comunicar. Nós estamos aferindo o que aconteceu. Estamos averiguando. É um jovem. Não sabemos exatamente a extensão do problema. Vamos resolver esse problema para não tornar um problema maior. Estou eu especulando aqui. Estou eu especulando aqui. Vinc promovido. O Carlos, o Eduardo e o Sacha. Não é o Eduardo e o Sacha, é o Hernando, aliás. Carlos, Hernando e Sacha foram liberados pelo DM. Ficou à disposição para o jogo em Pelotas. E o Nico Lopes ainda será reavaliado. Essa é a situação. O Internacional tem, com tudo o que aconteceu, pontuação de quarto colocado. Impressionante. O Inter não ganha e continua em quarto. É impressionante. O Inter tem 33,3% de aproveitamento em três rodadas, onde nove equipes subiram. Nove. O nível está muito baixo. É que entreverou tudo. Sim. Teve um perde-ganho. Acho que os mandantes perderam muitos jogos. O Londrina perdeu duas. Ontem perdeu em casa para o... Ganhou duas, aliás. Ontem perdeu em casa para o Criciúma. O Criciúma vem em seis jogos, encordoou três vitórias. Ele o quê? Encordoou. Também é cultura ou categoria ativa? Porra, encordoou. E emendou, tá? Encordoou. Eu vou anotar aqui, senão eu me esqueço depois. Vá para o inferno antes que eu esqueço. Então, três vitórias, dois empates e uma derrota. O Criciúma subiu. O Goiás, que vinha extremamente bem, perdeu em casa para o ABC. E perdeu bem perdido. Não jogou nada. Eu assisti um pedaço daquele jogo. Voltou a ganhar agora. E ganhou bem, com dificuldade, do Ceará e tal. Teve que, até o fim, brigar para vencer. O Brasil de Pelotas, que estava morto e a cor voada em roda. O Brasil de Pelotas... Encordoou duas vitórias. Encordoou duas vitórias. E ganhou bem. Ganhou do Juventude, que era líder. E ganhou em casa, do Vila Nova, que era vice-líder. 3 a 0. O terceiro colocado. E tomou quatro há pouco tempo da Luverdense. Que, por sua vez, emendou três vitórias. Essa é a grande sorte do Inter. Estava fritando para comer o Torresma. O Inter, em seis pontos, fez dois e continuou. Então, o Inter é o pior gaúcho na Série B, então? O Inter é o pior gaúcho. Os outros dois estariam classificados. Estariam classificados. O Inter seria o... Se hoje terminasse... Coisa de plantão, já fui plantão. Se terminasse hoje a Série B, teríamos três gaúchos na Série A. Mas continuaríamos com um representante ilustre na Série B. O Santos está ganhando pela Série A, falando em Série A, 1 a 0, contra o Vitória, fora de casa. Gol do Copete. O Vitória é outro time louco. Completamente louco. Tem elenco, né? E ganha fora, perde em casa. Você tem que jogar na Série D. Por que essa raiva toda? Porque ele faz as papagaiadas, aí depois não, não. É porque agora eu tenho tido um pouco mais de tempo, de vez em quando eu assisto televisão em casa, eu estava vendo esse Vitor Ramos, está um tempão lá no Vitória, né? Desde 2007. Eu vi ele fazendo um gol em 2007, agora nessas retrospectivas que tem à tarde, eles não têm o que enfiar de tanto no futebol. Eu repetei o gol. O REC estava vendo a Copa do Brasil de 93. Não, eu vi a performance do Brasil na Copa das Confederações, com Dunga no comando, em 2009, dando chocolate nos adversários, jogando muito o Brasil. Na África do Sul, né? É, na África do Sul. Teve que jogar a morrer para ganhar da África do Sul. Depois teve que virar um jogo contra os Estados Unidos, histórico, estava 2 a 0 nos Estados Unidos. Eu me escantei o gol do Luiz Fabiano, né? Eu estava apresentando o preliminar lá na Rádio Guaíba, era um jogo do Internacional, num sábado à tarde, e aí eu defendia o Dunga na época, saiu 2 a 0 para os Estados Unidos, e era tudo em cima de mim. E aí, defende teu bruxo agora, dali a pouco virou para 3 a 2. Nem vou falar nada. Mais uma faixa. Só que depois deu alguns burros na água e me levou junto. O Vitor Ramos, recitou no Vitória, foi repatriado pelo Vitória no ano passado. Foi formado lá, saiu para a Bélgica, enfim, depois foi para o México. E o Marco Antônio Souza está assistindo pelo Facebook, mandou uma mensagem aqui. Ó, é para ti, pela Or. Pergunte para o BBB, ele botou 500 Bs aqui. BBB, pela Or, como está a Série B? Você vai participar do próximo BBB, para lá? Eu vou, eu e vai... Opa, opa, opa! Ele perguntou, pergunte para o BBB, pela Or, como está a Série B? Aquela que ele jurava que não ia jogar. Depois do intervalo comercial, nós matamos a ansiedade jornalística de Marco Antônio Souza. Elegeu. Vou mandar mais uma vez um abraço para o seu Luiz Antônio Santos, lá de Alvorada, que comprou um conjunto de panelas frigivolt, mencionou há pouco aqui o Luiz. E Daniel Tirello, está nos acompanhando, em Roma. Isso, em Roma. Diz que o Inter de hoje o faz lembrar o do ano passado. Sabe que esse negócio do Facebook é uma coisa impressionante. A principal reclamação na minha terra, Lagoa Vermelha, porque lá falamos Lagoias, nós gostamos muito. E é boa porque é vermelhão, né? É coisa que tem de boa. E aí o seguinte, lá em Lagoa Vermelha, os pessoal não conseguiam assistir o programa. Dizem, ah, eu vejo te falar no Cadeira Cativa, se não for no computador. Mas os caras não vão no ubertv.com.br, TV ao vivo e tal. Agora no Facebook, o cara chega ali, facebook.com.br, Luiz Carlos Rec, já está. Como é que faz o barulho quando liga? O Mauro Berenshauer, Berenshauer Jr. Diz que o Alaoro está jogando muito na segunda, só dá empate, está igual ao time dele. Diz que é um grande zagueiro. Me chamam de garoa, que é uma mistura de gamarro com figueiro. É isso. Meu Deus. O resto é barulho. Esse aí joga contigo? Joga. Podia fazer um vídeo para a gente usar aqui no quadro, pichotada. O pessoal quer colocar agora o crédito para ti dessa forma. E eu pedi que não colocasse, mas eles insistiram. Está tudo bem em casa? Fora. E os atores? O Alaor. Sim, mas é óbvio. Eu sei que tu te preocupou muito com as famílias brasileiras. Sim, por isso que eu estou perguntando. O Alaor. Por isso que eu estou perguntando. Agora é o Alaor. Um abraço para o Marco Antônio Souza. Eu não ando muito feliz com ele. É teu colega advogado. Ah, sempre feliz com ele. Grande, grande. Agora, o que tem de advogado burro, né? Os caras não sabem dizer... Os caras não sabem dizer a profissão. Atenção, Cláudio Lamar, que é presidente da OAB Nacional. Pode propor amanhã, eu assino o processo. Porra. O que tem de advogado burro, o cara não sabe dizer a profissão dele. Adevogado. Mas que é adevogado? Advogado. É tão bonito. Advogado. Só que tu diz, fica uma tendência meio delicada. Sim. Fala de novo. Meiga. É. Advogado. Tu estava em São Paulo, domingo? Eu estava no professor, mas tu dizia que era bonito. Advogado. Tu estava em São Paulo, domingo, não? Se tivesse problema, é meu. Não, eu estou te perguntando, é só saber. Se três, quatro, cinco milhões vão, seis milhões. Eu só estou te perguntando. Não pode responder sim ou não. Não tem uma terceira opção. Não, mas podia estar. Não, não tem até. É sim ou não? Só. Não estava. Então tá. Podia estar. Não. Não deu coincidência. Se tivesse do lado... Olha aqui. Pipo, o que você negocia aí? Se for campeão brasileiro, negocia as outras? Se for campeão da Copa do Brasil? Eu quero ser campeão de tudo. É? Eu quero ser campeão de tudo. É, mas aí só tem um campeão de tudo. Mas assim, eu quero... Vamos priorizar então. Tá, vamos lá. Tu botou na parede, eu quero ser Trida Libertadores. Trida Libertadores. É o que eu quero. É o que eu quero. É o Real Madrid no fim do ano. Luan fazendo gol no Real Madrid. Eu acordo às quatro da manhã sonhando isso, Rec. Inclusive, vou antecipar aqui porque... É um sonho. Porque Cristiano Ronaldo não será liberado para o Paris Saint-Germain ou para a Inglaterra ou para a China. Preocupação porque tem que ter um contraponto ao Luan, com o que o Luan está jogando. E o presidente Florentino Pérez já disse, não liberamos, porque como é que vamos enfrentar o Grêmio sem o nosso ácido maior? Já voltamos. Tanto sacanagem. Oito e dezoito. Vou começar falando da Central de Imóveis, Aluguéis e Condomínios, na José do Patrocínio 381-385 e lá na Venceslau de Cobar, que é o novo endereço. Mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Agora também no bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital, onde você conhece as melhores ofertas do mercado, porque lá há seriedade, há eficiência dos serviços prestados e você faz com mais de 15 mil clientes. Encontra a solução ideal. Acesse e saiba mais. Centraldeimóveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul, Aluguéis, Condomínios e Vendas. Agora com loja na Venceslau de Cobar, 1786, também na José do Patrocínio 381-385. Deixa eu pedir desculpas aos advogados. Tem alguns que dizem até porque são da fronteira e coisa e gostam de dizer o E junto com o D. Claro, é que me irrita isso. Vou fazer o quê? E agora botei no ar. É pior. Funerário a São Miguel, antes que me mandem pra lá. A mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Eu já deixei um pré-datado lá. Se acontecer o pior, fazer o quê? Baixo aqui, tá bacana. Na hora difícil, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas 3222-1265. Funerário a São Miguel. Tem pessoal alternado pra lidar com o seu infortúnio. São mais de 40 anos de credibilidade, agora também em Viamão. Te cuida, Jujuzinho, esse negócio aí de curtir amor em terra estranha. Pode acabar lá na funerária São Miguel. Está pensando em negociar o seu carro? Deixe na Rispoli Veículos. Lá você consegue o preço mais justo do mercado. Fique tranquilo. A Rispoli tem a melhor equipe de vendas no setor. Seu carro é vendido, já sai transferido junto ao Detran. Não corra risco. Rispoli Veículos. 47 anos de credibilidade. Rispoli Cada Vez Melhor. Ipiranga Esquina Barão do Amazonas. Ligue 3336-1818. Tabacaria e Moré. Desde 1952, proporcionando aos clientes de várias gerações amplo mix de produtos, charutos e acessórios. Presentes qualificados pra todas as ocasiões. Chapéu. Panamá, chape e cartolas. Canetas, canivetes suíços, carteiras de couro, réplicas náuticas, jogos de xadrez, gamão, poker e outros. Bótons e pingentes de profissões. E maçonaria. O atendimento pessoal é a marca da nossa tradição no térreo do shopping total. Loja 1135, telefone 3018-7015. Filma aí o chapéu Panamá aqui do Alaor. Vê isso. Esse é Panamá? Não. Panamá com os seus anos no verão. Panamá, aquele branco? É, o clarinho aquele. Aquele clarinho. Esse o que é, então? Esse é feltro de lã. Feltro de lã. Esse é pra... Mas tem lá também. Tem, tem, tem. Tem cartola, tem tudo. Pra proteger do sereno. É, do frio. Do frio. Do frio. Do frio. Pra poder ficar fazendo protesto. Protestar no portão 8. Não, porque o meu fardamento no Beirar Rio é outro. E terminou a brincadeirinha. Ficou nervoso. Ficou bravo. Isso aí é pelotite. Continuou chegar a sábado. Tem que dar uma chegadinha na zona sul do estado de sábado. Cachorro Quente do R. O original em frente ao Colégio Rosário desde 1962, conquistando os clientes com o nosso atendimento pessoal inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã, meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R. O mais tradicional de Porto Alegre. Televendas. Televendas 3224-8000. Loja Inter Shop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. JR Churrasqueiras. Essa não racha. Adquira sua churrasqueira pré-moldada por preços imbatíveis para levar para a serra, para o mar, onde você bem imaginar. Até rimou, né? E a sua vida vai melhorar. E aquele churrasco você vai preparar. Produtos 100% revestidos com tijolos refratários da parte interna. JR Churrasqueiras. Maior garantia e vida útil para a sua churrasqueira. Informações 3104-4151. JR Churrasqueiras.com.br para toda a turma esperar. Você já conhece o Mirantes do Parque? Pode ser lá a churrasqueira também, né? Leva uma JR já lá para o Mirantes do Parque. O lançamento da Nexo Canoas, que é um sucesso absoluto de vendas. Mirantes do Parque fica junto ao futuro shopping e ao lado do Parque Getúlio Vargas. Uma localização única que traz muita qualidade de vida. Vá conhecer os decorados. E antecipe-se a inauguração do shopping para garantir o melhor negócio. E agende a sua avaliação no stand de vendas do empreendimento. Next Group. A certeza do melhor negócio. E ainda ganha um espumante importado por minha conta. Eu estava vendo o REC lá no Cadeira Cativa, lá no Preliminar e tal. Só ir lá conhecer os decorados já leva o champanhe. O REC mandou vir aqui, estou aqui e tal. Chegou a hora de falar do Ômega Plenier. Eu que já estou da meia idade para frente. Está ali do lado do meu diurético, do meu melhoral infantil, da minha losartana para a pressão. Bom, esse é um tratamento maravilhoso que cuida do coração, porque limpa o excesso de gordura. E quem viveu uma vida desregrada como a minha, por exemplo, viajando para cá, para lá, comendo, bebendo, feito bicho, Ômega Plenier para dar uma costurada no negócio. E além de cuidar do coração, te devolve a alegria de viver bem, com mais ânimo. Ômega Plenier é realmente maravilhoso. De acordo com os especialistas, é indicado também para prevenir problemas neurológicos. Você que anda com muito esquecimento, falta de raciocínio, muito nervoso, estressado, não tem energia para nada, nem para namorar. Que tal você começar a tomar o Ômega Plenier, que é como se fosse um alimento para o cérebro. Ômega Plenier tem ácido graxo, essencial, que melhora a memória e evita o mal de Alzheimer. Com Ômega Plenier, você fica com energia a mil, com raciocínio muito melhor. E se na hora H está faltando disposição para namorar, é sinal, é sinal que você precisa do Ômega Plenier. Liga, aproveita, a promoção é do Ômega Plenier, é aqui do nosso Cadeira Cativa. 30 23 9444, 30 23 9444, teu número vai ficar registrado e eles vão te retornar amanhã. E se você disser que escutou aqui no Cadeira, falando do Ômega Plenier, você ainda ganhou uma caneca do time do coração. Tem muita gente realmente tomando o Ômega Plenier e conseguindo conquistar uma vida com mais saúde. Ligue agora, fica registrado lá, amanhã eles te retornam. 30 23 9444 e um tubo dura uma enormidade. Está valendo a promoção. 30 23 9444. Vou fazer mais um trocadilho imbecil que faço já há muitos anos, só para tu melhorar o teu astral. Melhore o astral. Cadê o trocadilho? O trocadilho é o seguinte, tem promoção e para a mocinha. E tu compra para que lado? Para os dois. Eu compro para mim e para a minha esposa. Tá, tá bem. Por isso que eu perguntei. Igual o Conturce, que está fiscalizado pela mulher. Sim, ela está ali. Ela já disse, eu estou vendo. Gostou vos parelos. Ela meteu um astral ali, ela está. E agora eu vou botar uma querida aqui, ficar aqui do meu lado, tirar o Maurício, botar aqui. É, botar uma bonita aí. Mas eficiente. Para melhorar a audiência. Eficiente. Não, não, não. O Inter tem um time bonito no papel e não joga nada. Precisa de eficiência e não beleza. O Conturce não dá palpite, tu viu? Não, agora que ele sabe que é. Ele se conturce todo ali. Não me letra os problemas do Inter. Deixa como está o Inter. Deixa como está. Deixa como está. Deixa como está. Tinha recuperado parcialmente. 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 Tu ia nos baile do Cascalho, não? Sim, eu ia no Cascalho, do Clóvis Dias Costa, do Claudinho Pereira. Eu sou da antiga. O Clóvis Dias Costa foi meu colega de TV Guaíba. Eu, o Pipoca, o Valmir. Eu chegava apavorado, estava terminando o programa do Clóvis Dias Costa e eu entrava atrás dele. O programa do Clóvis Dias Costa chamava-se Top Jovem. Não, na Guaíba era outro. Não, não, não. As festas que ele promovia. Tu perguntava se eu fui nas festas do Cascalho. Agora tu já mudou o assunto. Tu não deixava eu responder. Tu citou o Clóvis Dias Costa. Tá, mas então o Carente fechou, o Parânteses continuou. Do Cascalho eu ia e o Cascalho... Naquela época que o Inter ganhava. Década de 70 eu era dono. 70 e poucos, né? É. E o Cascalho botava 500 mil pessoas numa festa. Era festa. E aquele vozeirão dele e tal. Cascalho, time show. E aí, muito... Muito contigo. Eu nasci depois dessa época, né? Que ruim, né? Que ruim, não peguei essa época. Mas eu vejo fotos. Entrei na carona do velho. Entrei na carona do pai, né? Não, maravilha. Segui um pouco a herança. Maravilha, maravilha. Para festas e cheio das namoradas. Tá, vamos tentar desenhar o Grêmio, mas tem que ser muito rápido. Vamos lá. Time titular com todos à disposição. Vamos lá. Com Bolanhos, com Douglas. Groi. Groi. Edilson. Edilson. Sobra o Moura. Jeromel. Jeromel. Kahneman. Cortez. Cortez. Tem que manter. Sobra o Marcelo Oliveira. Michel. Arthur. Ramiro. Sobrou o Maico. Já é o terceiro campeão da Copa do Brasil que tá sobrando. Vamos manter, vamos manter. Aí, Bolanhos. Já sobrou o... Sobrou o Douglas. Quinto campeão da Copa do Brasil já. Bolanhos. Luan. E Pedro Rocha. E Pedro Rocha. E o Barros fora. E o Barros no segundo tempo. Sobra o Barros, sobra a Everton. Everton. Sobra a Douglas. Por isso que o Lugo não dorme mais o Alamont. Não, é muita opção. Até eu me perco ali entre Barros e Pedro Rocha. Dependendo do jogo. É que eu acho o seguinte, o Pedro Rocha é um grande jogador, tem crédito pelos gols que fez na final. Tem que manter ele. Mas daqui a pouco o Barros vai entrar. Porque é fazedor de gols. Não adianta. Já entrou. Já entrou. Daqui a pouco vai sobrir. Vai sobrar gente boa, hein? Vai. E não vai dar crise. Esse é o ponto do Grêmio. Exatamente. Eu acho que vai dar crise. Vai dar crise? Vai dar problema ver. Não vai dar problema ver o Thiago. Não, não. É? Lomba abaixo. Renato, boleirão. Vai embora, vai pro Rio. Vai virar uma exclamação. Vai jogar futebol. É, Rio, outras coisas mais. Valeu, Alamont. O Alamont continua secando. Valeu, Conturci. Um abraço. Valeu, valeu, Maurício. Uma da tarde amanhã. Preliminar. Alamont. Bexar. Ah! Vamos lá.